Olha Joana, de relembrar que daqui a dois dias, depois da manhã, vamos ter um programa especial, segundo ato Rock in Rio, onde vamos ter aqui fãs de várias bandas que vão marcar presença neste segundo ato, entre eles os fãs dos Mundo Spell, pois se não percam, vai ser um programa, lá está, imperdível. Portanto, isso dia 4. Sim, dia 4. Dia 4 também arranca a diversão noturna nas Caldas da Rainha, não quer dizer que as Caldas da Rainha não tenham diversão, mas desta vez são os alunos da ESA que decidem animar as ruas e connosco já temos a Nádia e o Rui, olá, bem-vindos ao Curso de Cifra. Precisamente, boa tarde, bem-vindos. Para me explicarem que iniciativa é esta, porque vocês animam, vocês, eu julgo que não são vocês, porque são de alunos, vai passando de ano em ano, mas as Caldas desde 97. Exatamente. Como é que vocês conseguem há tantos anos, foi uma iniciativa dos alunos? Ou vocês não sabem muito bem a história? Foi, foi. Começou com os alunos, portanto, organizaram-se e começaram o evento em 97, há 11 anos. E de ano para ano, manteve sempre a tradição de continuar com o evento. Olha, se bem percebi, o conceito do evento é os artistas, os alunos da escola, abrirem as portas de casa para mostrar os seus trabalhos, trabalhos que tenham feito. É isto? Isto é o conceito principal? Aliás, há pessoas que fazem trabalhos e desenvolvem projetos de propósito para o Caldas do Leite-Nate. Sendo, há bocado estavam a falar da história do Caldas, a origem está na necessidade dos alunos de fazer expostar-se e fazer exposições. diz-se que pediram à escola, meia dúzia de alunos, pediram à escola para fazer uma exposição e a escola negou. Com essa negação da parte da escola, tiveram de abrir as suas casas ao público e a coisa resultou, de ano para ano as pessoas... Mas olha que alunos que vêm por bem, então. Exatamente. E até uma iniciativa engraçada que não acontecem mais de lado nenhum. Mas há aqui uma coisa que eu não estou a perceber. Vocês, ok, abrem as vossas casas ao público, mas o público pode entrar quando quiser nestes três dias. Exatamente. Vocês podem estar a dormir às cinco da manhã para solhar à porta, olhem para a exposição. Os artistas também, assim, o horário a que... Ah, horário. Então vamos lá devagar. Isto começa no dia quatro. Sim. Portanto, já na quarta-feira estão nervosos? Sim. O que é que vai acontecer no dia quatro para arranque? É à noite? Só à noite? É por isso é que se chama late night? Na quarta-feira sim. Todo dia também. Durante todo o dia? Sim. Nas casas sim. Depois há um programa específico à noite. Ah, ok. Vamos ver com os concertos, não é? Sim. Que bandas é que vão atuar? Vão atuar os Errata e os Barros dos Castiços. Isto no dia quatro? Sim. Depois, ao longo dos três dias, há sempre performances nas casas particulares. Expliquem-nos agora então o que é que é isso. Vocês abrem as portas de casa, os vossos pais estão a dormir, os vossos pais estão a comer. Como é que isso funciona? Bem... O vosso irmão vem na casa de banho. Exato. Expliquem-nos. Pronto. Como eu tenho dito há bocado, há muita gente que se prepara de propósito para o Caldas Late Night com algum tempo de antecedência. Mas, digamos que toda a gente, dado que isto já tem... É a décima segunda edição, portanto já tem uma certa tradição nas Caldas, as pessoas já sabem que naquele tempo, desde que abrem as portas, até fecharem as portas das suas próprias casas, aquilo deixa de ser a casa para ser uma galeria de arte, seja de que tipo for. E onde vocês expõem os vossos trabalhos? Exatamente. Mas nós entramos numa casa e vemos uma exposição de pintura, é isso que pode acontecer? Pintura, fotografia, vídeo, multimédia, instalações... Não se paga nada para entrar nas duas casas os outros. Não se paga nada, nem para se inscrever, portanto isto é completamente livre e gratuito. Tem que solicitar a dispensa ou não? Se solicitarem juntos... Às vezes até pode haver que aconteçam instalações dentro de uma dispensa. Não se paga nada de surpresa. Ah, claro. Mas tem inscrições? Os alunos da Exáde inscrevem-se? Isto não é exclusivo dos alunos da Exáde. Então, temos até inclusivamente este ano, este ano e nos outros anos, mas eu creio que este ano houve um acréscimo de inscrições de fora, portanto pessoas de, sobretudo de Lisboa, Leiria, portanto dos arredores, não só das Caldas e não só da Exáde, dentro das Caldas da Rainha, qualquer pessoa, portuguesa ou estrangeira, não tem que ser alunos de arte e desenho. Exatamente. Contactámos também uma escola secundária. E eles aceitaram? Sim. O que é que eles vão fazer? Vão fazer a animação de rua. Vão imitar o Zé Povinho. Muito bem. Então, paralelamente, este evento, a mostra dos vossos trabalhos, ou destes trabalhos que criaram para este evento, em que entregam um mapa, precisamente, que tem à vossa frente a indicar quais as casas disponíveis, não é? Está interessante. Onde é que as pessoas podem obter este mapa? O mapa vai estar na escola, junto nos baros, em todo lugar. Ok, vai estar espalhado também a felicidade. Muito bem. Então, a minha pergunta é, paralelamente a isto, vai haver um programa com concertos? Sei que, por exemplo, na terça-feira vai haver um direct da Provoral, não é? Para a Antena 3. Na quinta-feira. Na quinta-feira, exatamente. Dia 5. Exatamente, dia 5. Vocês chamaram o louco do Alvin? É, pois. Sabem tudo que pode acontecer, não é? E a seguir, o que é que vai haver nesse dia? Vai haver também uma garra de almofadas. O que é que não luta, mas nas ruas, cada um leva a sua? Cada um leva a sua almofada. Cada um leva a sua almofada. Cada um leva o que quiser. Podemos levar, tipo, uma bola de bowling dentro de uma almofada? Não. Não, não. Cheio de pedras. Não, não. Queres ver comigo, João, ao Caldas Late Night? Sim. Além de tudo isto, ainda vai haver uma feira de artesanato? Sim. E mais, aliciem as pessoas lá em casa. Não, para lá, a feira de artesanato também é com o trabalho dos alunos? E não só, é também livre. Qualquer pessoa que faça isso. Tem um louco das caldas? Pode vir a ter. Pode vir a ter. Uma louça das caldas. Estão simpática. Então, a louça das caldas, desculpem lá, a louça das caldas é conhecidíssima. Exatamente. Eu própria tinha duas canecas das caldas, por onde bebi ao meu leite. Estou a ouvir que isto não ia saber. Que estúrbido. Eu não creio que ela disse isso. Vocês sabem o que é que se diz nas caldas depois das seis, seis e meia? Exatamente. Ok. É isso. Olha, e pronto, vai as demais. Como tu consegues tragar uma entrevista, isto é absolutamente genial. Pois você já... A falar de leite. Sim, diz, diz, diz. Portanto, é por tradição. O último dia é o dia, ou melhor, a última noite é a noite mais forte. Que é sexta. Portanto, sexta-feira vai haver uma festa que normalmente, não querendo puxar a brasa à nossa sardinha, é... Mas têm que puxar, não é? É das maiores festas... Estás claramente a puxar. A puxar essa brasa toda. É a maior festa, aliás... Vou puxar uma brasa à sardinha. Não, vem gente de autocarros de fora. Não, estou a brincar, não é? Aviões! Sim, sim. Mas é das maiores festas do ano, nas caldas da rainha. É por tradição e vai continuar a ser. E, portanto, nós vamos ter a programação, sobretudo de DJs, mas DJs não com o habitual, não com o convencional, vamos puxar um bocadinho também para aquilo que é alternativo e temos... Os DJs das caldas? A maior parte são da escola. E como é uma escola de artes, nós temos muita matéria-prima para mostrar. Exatamente. Olha, estou aqui a visitar o vosso site, caldaslatenight.com e a verdade é que as pessoas podem consultar o programa que está aqui. Aliás, têm aqui todas as informações, têm também um blog, ou seja, é um site bastante completo, quem tiver dúvidas pode pesquisar então e ir até Caldas. CaldasLatenight.com Deixem-me só agora perguntar-vos aquelas coisas mais técnicas. A que horas é que começa a diversão? Em que dia? No dia 4. No dia 4, ok. Temos uma inscrição às 10 da manhã. Às 10 da manhã e depois, durante o dia logo se vê aí, quinta-feira? Quinta-feira... Quinta-feira começa, se calhar, o mais significante a partir da... Na feira do Arstanapo? Exato. Ao meio-dia, na praça. E na sexta? Na sexta-feira. Também a partir da tarde, talvez. Portanto, isto chama-se Late Night porque vai noite dentro. Exatamente. Depois o culminar será a partir da meia-noite na escola até o sol nascer. E paga-se para participar? Não se paga para participar, não se paga para ver. Ah, vocês são os maiores. Olha, qual é que é a casa que abre mais tarde? Por acaso não sei. Eu creio que é a última. A última? Vai ser uma performance na escola. Ah, a partir de anões? O que é isto? A partir de anões, não sabemos. Quem gostar muito desta festa era o Grosny. Ah, portanto, é alguém que vai abrir a sua casa às 3 da manhã? Vai ser uma performance na escola, não é? E se a pessoa é gourmet, não há de adormecer? Não, não há de adormecer. Não há de adormecer. Olha, muito obrigada por terem estado connosco. Divirtam-se, preparem-se, já só faltam dois dias. E esperemos que esta iniciativa continue por muitos e longos anos. Também. Obrigada por terem estado. E boa viagem de volta às caldas. Obrigada. Fechamos-me só perguntar-vos. Nas caldas não há uma praça que tem assim um mamão que é tipo uma pomba? Um mamão? É assim um mamão. Eu acho que isso talvez seja no parque. Ao pé de um jardim? É possível que sim, mas não é muito conhecido. É a única coisa que eu conheço as caldas da rainha, era só por isso. E pronto, agora podem-se ir embora à volta. Mas é uma pomba que é... Que é um mamão. Sim. Onde é que tu vies agora, João? Vemos à música. Sempre a bater na mesma tecla, não é? Vamos à música. Olha, vamos à música. Eu acho que é tempo de mudar, não é? É tempo de mudar, mas nós já andamos a dizer isto há muito tempo. É verdade. É uma música hipernatura. É uma saga que acontece no curto-circuito há já várias semanas. Tu é que és a minha saga. A minha saga és tu, João. Vejam.